e, Paulão, o que você achou do Biden dizer que defenderá militarmente Taiwan? Então, tem que ver o quanto daquilo foi efetivamente um novo direcionamento geopolítico, que até agora os Estados Unidos se colocavam numa posição de ambiguidade pró-defesa, então eles nunca deixaram claro, desde que começou esse rolo todo, de que eles iriam entrar militarmente para defender Taiwan, eles sempre falaram que eles iam apoiar a independência, mas sempre de um jeito calculado matematicamente, de modo que todo tipo de declaração que fosse dada naquele direcionamento fosse encorpado com aquela ambiguidade necessária de, olha, não estou dizendo que vou botar tropa minha lá. O Biden tende a falar off the cuff, off the cuff quer dizer falar de forma independente, não é a primeira vez que ele faz isso no mandato dele agora, ele tem a mania de falar de forma improvisada, improvisada acho que é a palavra. Então, assim, na sequência que ele falou aquilo, se não me engano foi o secretário de Estado americano, a pessoa responsável por isso, o órgão responsável por isso, já saiu falando que não é bem assim, e reforçou a ambiguidade pró-defesa de Taiwan. Então, assim, primeiro tem que ver como é que vai se desenvolver isso nos próximos dias, porque existe a possibilidade de backtrack, existe a possibilidade de eles darem uma recuada e ele dizer algo do gênero, não é bem assim. Se aquilo ali for mantido, isso leva a gente a uma mudança de posicionamento geopolítico militar americano, que é importante, que deve vir acompanhada pelo mesmo tipo de cenário, pela Europa como um todo dado fortalecimento da OTAN que o Putin causou. Então, assim, se teve uma coisa que o Putin mostrou, é que a OTAN está mais unida do que nunca e ele mostrou a viabilidade deles de abafarem qualquer tipo de revolta militar na base da sanção. Então, assim, nesse momento existe todo o interesse. A Alemanha entrou forte nisso, mesmo vendo o efeito negativo que ela vai sofrer por causa do processo de se desvencilhar da demanda energética pelas commodities ali, gás e petróleo russos. Então, assim, eles estão de fato comprados naquilo, porque eles veem uma chance considerável de mostrar para o mundo todo que quem fizer gracinha terá, sofrerá consequências sérias. Acredito que no meio desse processo foi positivamente surpreendente a fraqueza do exército russo. Acredito que no meio desse processo foi surpreendente a quantidade de besteira que está sendo feita militarmente pelos russos, somando inúmeras derrotas, afundarem aquele navio, que se não me engano era uma fragata, super importante, super emblemática. E aí aquele selo que saiu na sequência que foi maravilhoso, o selo comemorativo, a incapacidade de invadir Kiev, ou Kiev, prefiro Kiev, porque é o nome dado pelos ucranianos. Então, assim, acho que talvez a subida de Tom venha no direcionamento de olha só, olha o que está acontecendo com a Rússia e vê se de fato você quer comprar essa briga. Quando a China viu o Putin começando a querer defender as regiões de Donbass ali da Ucrânia, passou a ideia geopoliticamente que eles estavam interessados naquele tipo de andamento. Por quê? Porque aquele tipo de invasão devagar, empurrando devagarinho para dentro do território ucraniano, favoreceria a possibilidade de fazer uma mímica daquilo com Taiwan ou algo parecido. A hora que o Putin deu a louca e simplesmente saiu invadindo e entrou e fez graça e está tomando uma surra, esse processo como um todo torna justamente a invasão deles ou a tomada deles ou o andamento nesse direcionamento em cima de Taiwan muito mais complicado. A gente conversou sobre isso naquela época do começo em live aqui do canal. Eventualmente eu vou tentar encontrar nos seleções. Então, assim, se aquilo ali for levado à frente, é uma mudança geopolítica forte americana que deve ser apoiada pela Europa dado o fortalecimento da OTAN nesse processo como um todo que complica consideravelmente a China. Especialmente a gente vê que incomodou dado já o pronunciamento pelo embaixador ou alguma coisa assim da China num tom bem mais alto de que não vai aceitar esse tipo de coisa porque é um direcionamento que eles queriam há bastante tempo o negócio da tomada de Taiwan. Isso não é uma coisa trivial de fazer. E vale lembrar que com relação ao Japão que diga-se de passagem é bem vinculado ali à defesa de Taiwan dado a proximidade e a barreira natural que Taiwan cria Japão-China o Japão os Estados Unidos já tem claramente dito há vários há bastante tempo que lá eles vão defender se tentarem entrar. O Japão deve vir em defesa de Taiwan dado a barreira natural que cria. Então assim é um vínculo ali que fica meio complicado de desvencilhar. que foi Sk parfait, Vamos lá, A CIDADE NO BRASIL